Está começando mais um programa da série especial da TV Alerj na cobertura do combate ao novo coronavírus. Hoje nós vamos falar de coisa boa, de quem venceu a Covid-19 e está recuperado. E o nosso convidado é o administrador de empresas Eduardo Mendonça, que chegou a ficar 13 dias internado em uma UTI. Eduardo, muito obrigada pela sua participação. Bom saber que você está bem agora e está em casa. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Obrigado, é um prazer participar. Agora sim, vida voltando ao normal, em casa, com a família, graças a Deus. Estou aqui. Se Deus quiser, as coisas só vão melhorar. Vamos começar contando um pouquinho da sua história, Eduardo, porque o seu caso especificamente teve início bem no comecinho da discussão do coronavírus aqui no Brasil, dos primeiros casos chegando e sendo detectados, né? Como é que você acredita que contraiu a doença? Quais foram os primeiros indícios de que você estava contaminado? Então, no período entre 8 e 15 de março, eu e meu pai fomos fazer uma viagem para Manaus, onde dentro dela, de 9 a 13, a gente foi fazer um cruzeiro pela Amazônia, pelo Rio Amazonas, Rio Negro, Solimões. Há suspeita de que tenha sido nesse cruzeiro, mas é só uma suspeita, a gente não tem como confirmar, porque, apesar de ser um cruzeiro pequeno, com 150 pessoas, havia pessoas de várias nacionalidades e tal. Quando a gente desembarcou no cruzeiro no dia 13, e a vida ainda estava normal, com bares abertos, restaurantes abertos, shows acontecendo, jogos, A gente passou o final de semana em Manaus e, no sábado à noite, véspera do domingo, dia 15, em que a gente voltaria para o Rio, a gente começou a apresentar sintomas de gripe. Comecei a ficar já muito entupido, congestionado, com coreza, com espirros. Voltamos para o Rio no domingo, dia 15, a gripe não estava efetivamente muito forte, ainda deu para passar uma primeira semana razoavelmente normal, sem febre, só com sintomas de gripe. Ao final dessa semana, que terminou dia 20, 21 mais ou menos, surgiu uma tosse, que foi ficando cada vez mais forte. surgiram as febres, não muito altas, mas que começavam a incomodar e só baixavam com remédio. Na semana que se iniciou, na semana-feira, dia 23, um cansaço muito grande. Eu já não conseguia levantar da cama, o corpo foi se adaptando para não sentir problemas respiratórios, então eu fui ficando deitado a maior parte do tempo, até que no dia 26 à noite, com o somatório de tosse, febre e o cansaço, aí eu decidi que no dia 27 eu deveria ir pela manhã para o hospital para poder ter atendimento e começar a investigação do que seria. Então, na verdade, os seus sintomas se agravaram, chegaram a esse pico mais ou menos umas duas semanas depois de você chegar dessa viagem? Uma semana e pouquinho, uma semana e dois, três dias. Por duas semanas foi quando eu me internei. Eu cheguei 15, internei 27, então eu diria que com uma semana, dez dias, os problemas começaram a se agravar e foi aí que você começou a ver a necessidade de dar a entrada para poder começar um processo de investigação. E aí, Eduardo, a partir do momento que você decidiu procurar o hospital, qual foi a primeira avaliação dos médicos? O que precisava ser feito no seu caso? Então, no dia 27 de manhã eu procurei o hospital Icaraí e ali foi detectado, através da tomografia, que eu estava com uma pneumonia muito avançada com indicação de coronavírus. Apesar de que você não tenha o resultado imediatamente, você depende de uns dias para poder ter essa confirmação, mas já foram ministrados os medicamentos, já imaginando que eu pudesse ter ou a Covid ou o H1N1. Entrei nos medicamentos e já fui entubado no próprio dia 27, no dia da internação. E permaneci entubado até o dia 2 de abril, quando aí sim foi feito o que eles chamam de estubação, que é a retirada dos tubos, por acompanhamento de formas mais leves. Em tese, o pior já havia passado, havia necessidade do acompanhamento através de máscara, através de verificação de saturação da respiração, uma série de coisas que você acaba aprendendo lá, de quanto tempo você fica internado. É, e você falou sobre esse período grande que você ficou entubado, em coma induzido. A gente até se assusta, porque quando a gente fala em coma induzido, porque é sinal de que o estado da pessoa realmente inspira muito os cuidados, é uma situação delicada, né? E você falou que você perdeu a consciência nesse momento, você não tem memória disso, é claro. Qual é a sua sensação a partir do momento da estubação, como você falou, que você já estava na UTI, mas não estava mais entubado, já estava consciente? O que você lembra, assim, da sua expectativa de recuperação da doença, desses momentos que você passou isolado? Afinal de contas, a gente sabe que o paciente que está com Covid-19, ele não pode nem receber aquela visita protocolar de quem está no CTI, de uma horinha, duas horas de um familiar, tem que ficar totalmente isolado mesmo, né? O contato é só com a equipe médica. Então, nesses primeiros seis, sete dias, eu fiquei sedado, né? Por isso, eu não tenho memória de absolutamente nada. Como a sedação, para te manter apagada, ela é muito forte, quando eles entendem, o corpo médico entende que tem que reduzir essa sedação para continuar os procedimentos, você sai da sedação, mas você não sai 100%, você sai muito confuso. Primeiro que você, ao acordar, para mim, era o mesmo dia que eu tinha trato, eu não tinha noção que já havia passado uma semana. Então, você fica muito assustado recebendo a informação de que você ficou uma semana apagada, você ainda não tem muita condição de concatenar as ideias, eu tinha muita dificuldade para acertar as datas, eu não sabia que dia eu tinha entrado. Eles até tentavam me explicar, mas eu ainda não conseguia captar. Essa segunda fase foi uma fase bem difícil, você muito pulgado, com máscara, com sonda. Mas foi quando eu fui recobrando, entendendo as coisas, concatenando as datas, eu fui voltando a falar, porque eu tirei o estômago, saí da intubação sem conseguir falar direito. Então, a comunicação foi melhorando, eu fui conseguindo entender as coisas, um corpo médico maravilhoso, enfermeiros maravilhosos. E aí eu fui voltando a entender as coisas, e aí muito choro, muito desespero, porque você não tem informação de nada, você vai sentindo que vai melhorando, mas você tem um pouco de medo do mundo que você vai encontrar aqui fora, porque eu não sabia como estava meu pai, minha esposa, minha filha, meus irmãos, meus amigos, você não tem informação de nada. A TV na UTI só mostrando que as coisas estavam agravando, 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 e mostrando pessoas que saíam sem saber que haviam perdido outras pessoas no tempo da internação. Então, é muito complicado. Essa alienação, para quem vive no mundo de hoje, é muito complicada. A gente está sempre conectado, recebendo as informações online de tudo. Você ficar 13 dias sem contato com uma pessoa da família, sem informação via celular, é desesperador. Mas a preocupação maior era por ficar bom, em poder sair, fazer com que tudo funcionasse, me readaptando. E, graças a Deus, acabou sendo mais rápido do que a gente imaginava. E, com 14 dias, eu já pude voltar para casa. E o que os médicos falaram para você, a equipe médica, enfermeiros, médicos, as pessoas responsáveis pelo seu caso? O que eles falaram sobre a expectativa deles em relação à sua recuperação? Já que você chegou no hospital, já, como você disse, com uma pneumonia avançada, um estágio crítico da doença, né? Do que eles viram, por exemplo, na sua tomografia, e o que eles esperavam de evolução do seu caso? Normalmente, o corpo médico, ele é bem reticente, né? Esse pessoal é bem experiente, e eles não ficam nem dando notícias muito positivas, nem muito negativas. Eles se atendem aos fatos, à ciência e tal. A fase mais aguda, que eu passei apagado, a gente toda recebia boletins duas, três, quatro vezes ao dia, e os boletins mostravam que o quadro era grave, mas que não estava havendo piora. E que, naquele momento, não haver piora já era uma melhora muito grande, porque as medicações não estavam ainda conseguindo combater o coronavírus, mas já estavam conseguindo fazer com que ele parasse de crescer. Eu, como muito fraco, precisava da respiração artificial, da respiração mecânica, mas, a partir de 48 horas, essas informações recebidas pela minha esposa ao longo desse período, as coisas começaram a regredir, começando a poder ter uma diminuição no acompanhamento, para máscaras, para sondas, para coisas menos agressivas do que a intubação. E aí, o que ele me falou, Eduardo, você tem noção do que aconteceu? Então, o pior já passou, calma, a gente vai continuar acompanhando, se as taxas começarem a melhorar, cada vez o acompanhamento vai ser menor, se a sua oxigenação cada vez melhorar, os acompanhamentos vão diminuindo, até que, em algum momento, você vai pro barco. Então, eles faziam questão de me deixar bem ciente do que havia acontecido, da gravidade do que havia acontecido, e do ponto que as coisas estavam evoluindo, até para que eu pudesse baixar o nível de ansiedade, que, a de se imaginar, não eram os menores, numa situação dessa. E um dos sintomas do coronavírus, que você falou também, que foi um dos seus sintomas, foi a questão das dores musculares, onde já se sabe que, por algum motivo, esse vírus, de fato, afeta muito os músculos, né? A pessoa fica muito debilitada, cansada, com dor no corpo. Tanto em relação a esse sintoma, quanto aos outros que você também teve, você teve alguma sequela, ainda sente alguma coisa? Algumas pessoas, por exemplo, já passaram da fase crítica, mas continuam sem o paladar e o olfato, voltando muito lentamente. Você sente ainda alguma coisa? Não. Na verdade, quando eu recebi alta, no dia 9 de abril, eu ainda estava com o vírus no corpo, mas já havia tomado a medicação suficiente para liquidar. Então, eu vim para casa no dia 9, ainda com recomendação de isolamento, então eu vim para casa de máscara, tomando cuidados adicionais, aos que todo mundo já toma. Isso foi até no domingo de Páscoa, dia 12, quando eu passei a ter a vida mais normal. O que ficou de sequela temporária? Com mais ou menos uns 10 dias na UTI, a gente começou a falar em alta, mas o fisioterapeuta esteve lá e falou amanhã eu venho aqui para fazer um exercício com você, a gente vai levantar, vai andar aqui dentro do leito. Então, é estranho, né? Depois de 10 dias, fazer exercícios tão simples quanto levantar. Para levantar, tudo doía muito. Durante o período de intubação, eu perdi cerca de 10 quilos de massa muscular, então eu estava muito fraco. Então, ficar em pé já era uma vitória. Andar no quarto era tudo muito lentamente, parecia um astronauta virando muito devagar, fazendo os movimentos básicos com bastante dificuldade, mas tudo segundo o fisioterapeuta dentro do que era imaginado. Então, você estava me perguntando sobre sequela. Então, efetivamente, da Covid-19, não. Não há nenhuma sequela clínica disso. O que está acontecendo é o processo de recuperação muscular. Tenho feito bastante exercício, subido e descido, bastante escada, de forma a recuperar essa massa muscular, recuperar a força. Como eu saí dia 9, já se passaram alguns dias, eu sinto que isso já vai efetivamente voltando ao normal. Andar já não está mais tão estranho. A força dos braços, através dos exercícios, ela vem voltando ao normal. Acredito que nos próximos dias, volte tudo plenamente dentro do que tinha antes de acontecer o programa. E você falou essa questão da perda de força. A gente tem visto tanto o seu caso, quanto outras pessoas, quando saem do hospital, saem na cadeira de rodas, justamente por causa dessa fraqueza provocada no corpo. Mas você falou para mim que você viajou, por exemplo, com seu pai, teve em contato com a sua esposa, com a sua filha, com outras pessoas, antes de, de fato, ser internado. Como é que ficou a situação dessas pessoas no seu entorno? Essas pessoas tiveram também sintomas do coronavírus? Precisaram passar por testes e foram diagnosticadas ou não? Então, também, na verdade, eu tive contato com duas pessoas. O meu pai, com quem eu viajei, e tive contato até o dia 15, quando desembarcamos no Rio e cada um para a sua casa. e, a partir do dia 15, com a minha esposa, foi até o dia 27, quando eu fui internado. Bom, o meu pai teve sintomas, ele teve um pouco de febre, ele teve um pouco de tosse, ele efetuou, há dois dias atrás, o teste IgG e IgM, que detecta, não se está com o coronavírus, com o Covid-19, mas se teve contato. O resultado foi positivo, ou seja, ele, em tese, teria imunidade, porque ele já teve contato com o vírus, o que reforça a possibilidade da gente ter se contaminado ou no navio ou no aeroporto, foi a última vez que estivemos juntos, mas, então, ele já teve sintomas e nada apresentou em termos de maiores complicações. Então, o exame dele comprova que ele teve contato, e hoje não tem mais nada. A minha esposa fez um exame ao longo desses dias que eu estava internado, mas era um exame, não decidiu ver se já teve contato, mas sim de verificar se estava com o Covid-19 naquele momento. Diz que não estava, o resultado foi negativo, e amanhã volta a fazer um novo exame, aí sim, IgG e IgM, para verificar se teve contato com o vírus nesses dias que a gente passou junto, antes da internação. E aí, essa história que você me conta, na verdade, dá para a gente mais um indício de como esse vírus pode ser surpreendente, porque o seu pai, por exemplo, já é uma pessoa do grupo de risco, uma pessoa idosa, não teve uma manifestação mais dura da doença, mais de qualquer... E você, ao contrário, não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhum fator pré-existente que pudesse ser um agravante da sua condição, e foi levado a uma situação extrema. Ainda está tudo muito nebuloso no que diz respeito aos pré-requisitos para que você tenha a doença. Obviamente, eles vão fazendo lá as expressões de quem tem comorbidades, da idade mais avançada, mas a verdade é que a doença está aí, o vírus atinge todo mundo, alguns têm e deixam de ter sem saber, ainda há muita dúvida e a necessidade de tomar muito cuidado. E aí, nesse sentido, da necessidade de a gente tomar muito cuidado, justamente por não saber como o nosso organismo vai reagir a essa doença, como é que você vê com essa discussão toda a necessidade do isolamento, da gente permanecer em casa, se proteger, fazer o máximo possível que a gente conseguir para não entrar em contato com a Covid-19. Então, Natália, se fosse uma resposta obrigatoriamente binária entre isola ou não isola, sem dúvida nenhuma, isolamento. É essa necessidade, as pessoas precisam ficar isoladas. O problema é um pouco maior do que esse, você tem uma camada da sociedade muito grande que vive do que trabalha, do que arrecada, no dia em que sai. Então, é um problema bem complexo, por isso o mundo inteiro está com dificuldade de resolver. O isolamento é fundamental, só não é tão simples quanto a gente, às vezes, como a gente trata. Mas isolamento, sem dúvida. O isolamento, depois que eu voltei da internação, estou aqui dentro de casa, direto, e aí, evidentemente, você diminui muito o risco de contaminação. Então, isso, sem dúvida, achata a curva e faz com que todo mundo consiga ser atendido. Porque o grande problema é... A doença é um grande problema, mas o segundo grande problema e que agrava é que, se todos derem atrapalhado ao mesmo tempo, você vai ter gente morrendo não pela doença, mas pela falta de atendimento. Como eu tive num período bem antecipado, eu cheguei no hospital e havia leito, então, fui prontamente internado. Se não tivesse leito, talvez eu tivesse que ficar procurando o uso do hospital, talvez não encontrasse, e aí, talvez, eu morresse de coronavírus, mas por falta de atendimento. Esse é o problema e, por isso, a necessidade de que as pessoas fiquem isoladas para diminuir a taxa de transmissão. É porque, infelizmente, hoje a gente já vê que alguns hospitais já estão operando com a capacidade máxima. Felizmente, você teve acesso, além de ser um período inicial, a um hospital que era particular e tinha os recursos para te atender, mas, infelizmente, a gente tenta evitar que muitas pessoas recorram à rede de saúde e os médicos precisem fazer escolhas de sofia, muito tristes, na verdade. E, sem dúvida, nas classes sociais mais baixas, a proliferação do vírus acaba sendo muito maior. São casas menores, com mais pessoas, com pessoas de diversas idades morando na mesma residência, com a necessidade de sair todo dia para poder trazer o leite, trazer uma comida para dentro de casa. então, as classes sociais mais baixas, onde já chegou o vírus, elas vão sofrer com muito mais intensidade, infelizmente, e vão acabar recorrendo ao serviço público que já é menos equipado, que já é menos estruturado e que vai ficar estrangulado, já está ficando estrangulado antes. Eduardo, muito obrigada pela sua participação com a gente na TV Alerj. Mais uma vez, fico muito feliz de saber que você está em casa com a sua família, recuperado, e que, se Deus quiser, a maioria das outras pessoas consigam se sair bem dessa situação, assim como você. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito a oportunidade também para agradecer a todo mundo que é aqui fora, a gente que eu nem conheço, amigos de parentes, parentes de amigos, fizeram muitas orações, pediram muito pela minha volta, com certeza foi fruto desses pedidos, dessas orações, dessas pessoas que dedicaram minutos da sua vida pedindo pela minha, e que aqueles médicos abençoados, aqueles anjos que me trouxeram de volta e agora estou aqui, estou de volta à minha família, estou com a vida normal, eu agradeço a oportunidade, Natália, boa sorte para você aí, todo mundo que se cuide, isolamento. Obrigada, Eduardo. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.